E no quadro Nossa Cidade de hoje vamos até uma praça bem antiga que em Goiânia fica em um setor considerado nobre, já foi tombada pelo patrimônio da cidade, mas que não recebe o cuidado que merece. É a Praça do Cruzeiro, ali no setor sul. A situação por lá é de descuido e falta de segurança. Construída na década de 40 e o que já foi um dos cartões postais de Goiânia, a Praça do Cruzeiro passa por uma fase difícil, a começar pelo pulso do comendador Germano Roriz, que dá nome à praça, mas vira o alvo fácil dos vândalos. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, IFAM, não emitiu nenhum documento que coloque a praça na lista dos espaços tombados na capital, mas a praça já foi considerada pela justiça como patrimônio histórico. Basta passar por aqui e perceber que nem mesmo o título ajudou a preservar o local. A fonte só recebe água da chuva e já está parada há muito tempo e no canteiro saíram as flores que deram lugar ao capim. Quem se arrisca na difícil travessia fica revoltado com o descaso. É realmente, estamos a desejar a praça aqui, sabe? Leva o nome de uma pessoa, é muito importante. Tem que dar mais atenção sim, porque faz parte da cultura goiana, né? A revolta não é para menos. O piso da praça está estragado e, pelo visto, não ver uma reforma há muito tempo. O capim está por todos os lados. Mesmo quando a prefeitura faz o trabalho de corte, logo surge tudo de novo. Seu salomão que sempre passa por aqui revela a solução. Tem que roçar antes da semente, criar a semente. Já a Isabel, que também é frequentadora do local, se revolta com a situação da nossa velha praça do Cruzeiro. Alguns anos atrás, essas praças eram todas muito bem cuidadas, né? E de uns anos para cá, principalmente com o atual prefeito, né? A gente vê que essa praça, como várias outras, estão deixadas a Deus dará. Cercada por avenidas de trânsito intenso, a praça recebe poucos visitantes, que enfrentam o difícil acesso. Quem se arrisca por aqui, acaba encontrando os pássaros, antigos moradores. Enquanto o poder público esqueceu de tudo por aqui, eles não desistem da praça. A assessoria de comunicação da Comurg falou com a nossa produção e disse o seguinte, que a praça do Cruzeiro é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sendo assim, qualquer intervenção para revitalizar o local tem que ter autorização. A gente ligou no IFAM. A secretária não soube informar nada, porque os diretores estão em viagem. A Comurg ainda falou que no começo deste ano foi feita uma revitalização da praça e que tem sido feitas manutenções periódicas. Mas pelo que vimos, ou não é bem isso, ou o local precisa de mais cuidados em menos tempo.